Me chama, não importa a hora Estarei aqui sozinha, carente O meu corpo entrega em solidão É importante dizer que te amo E que suas vezes se adói Você não sabe o quanto Vem, aparece, ao menos, deixa eu te ver Cada minuto é um golpe no meu coração Vestir demais é viver sem estar atuado Vem, aparece, ao menos, deixa eu te ver Vem, que meu corpo não vive mais em teu calor Cada segundo que passa aumenta a minha dor Ao meu redor tudo é triste sem o seu abraço Vem, que nunca imaginei como era E não é nada fácil ficar sem você Não sei o que fazer Sem teu amor não sou nada de nadar Não me ensinaste Triste destino pro meu coração Não tem sentido sem você aqui Onde começo se tudo acabou Não me ensinaste a viver sem ti Como esquecer Como esquecer Se eu nunca aprendi Me chama e devolve-me tudo Todo dia eu preciso te ver Se morrer eu preciso Quando me invadir eu preciso Quando me invadir eu preciso Não me ensinaste a viver sem ti Triste destino pro meu coração Não tem sentido sem você aqui Onde começa e devolve-me tudo Onde começo se tudo acabou Como esquecer Se eu nunca aprendi Me chama, não importa A hora eu estarei aqui Sozinha, carente No quarto entrega-se a mim Se eu nunca aprendi Se eu nunca aprendi Se eu nunca aprendi Se eu nunca aprendi Obrigado.